Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Manuela Garrido e hoje eu vou te apresentar um imóvel muito especial situado em um dos nossos endereços favoritos da cidade de Salvador. Não só pela super infraestrutura e imponência do condomínio, mas também pelas diversas comunidades que o bairro de Afovilha parece. Pode entrar e sinta-se em casa. Oi pessoal, hoje eu estou aqui no condomínio Manhattan, no edifício Sorro, em uma das unidades mais especiais aqui do prédio. No topo da torre, essa unidade foi totalmente reformada. Assista esse vídeo e eu tenho certeza que você vai surpreender com todos os detalhes desse imóvel. Vamos começar por um dos pontos altos deste imóvel e sem dúvidas é esta vista super panorâmica. Através deste sistema de envidraçamento de ponta a ponta, você pode contemplar cada ângulo dessa vista privilegiada, do mar e do verde. Aqui estamos acima do trigésimo andar, uma verdadeira raridade e um mirante particular todo seu. O living do apartamento é todo integrado com a varanda, home office e cozinha, tendo um piso porcelalato único em todos os ambientes. Para falar a verdade, este imóvel esbanja modernidade e amplitude. Além de muita iluminação natural, o imóvel também conta com um belo projeto luminotécnico e de sonorização totalmente adequado para cada ambiente. A cozinha conta com marcenaria planejada com portas de vidro, eletrodomésticos inox e embutidos de última geração, além de uma super bancada linear. Para otimizar o espaço, esta planta foi modificada de três quartos com uma suíte para duas suítes completas. Ambas já contam com armários planejados, climatização e todo o conforto que sua família merece. Além do primor nos acabamentos, nesta luxuosa suíte master, cada detalhe da decoração traz requinte e aconchego ao ambiente. Se você gostou deste apartamento e quer conhecer todo o complexo do Manhattan, clique aqui no link da descrição do vídeo. O Manhattan está localizado na Paralela, próximo de Alphaville, e neste vídeo a gente mostra tudo o que você tem no prédio, que é um empreendimento clube com total infraestrutura para você e sua família. Fiquem ligados no nosso canal para os próximos imóveis. Até a próxima! Para mais informações, acesse nosso site www.bahia4sale.com.br www.bahia4sale.com.br